A gente muda de assunto porque a investigação de ataque ao ministro Alexandre de Moraes atinge o PCO, que é o partido da causa operária. Pra tratar desse assunto, nós vamos conversar a partir de agora no Jornal Jovem Pan com o deputado federal Carlos Jordi, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender. Olá Daniel, amigos da Jovem Pan, prazer poder falar com vocês a respeito desse tema, tema que demonstra o grave momento do nosso judiciário com uma escalada de totalitarismo no Brasil. Justamente o tema da minha pergunta, como o senhor viu essa determinação de Alexandre de Moraes pra que a PF investigue os ataques do PCO, partido da causa operária, um partido pequeno, aos ministros do STF e também a corte em si. Essa é uma sigla de esquerda, é importante contextualizar pra quem nos assiste e o magistrado pediu inclusive que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente da sigla Rui Costa Pimenta. Gostaria de escutá-la, deputado. Olha, tava demorando, né? Tava demorando porque o partido da causa operária, embora muitos de nós discordemos ideologicamente da visão política do partido, assim, tá difícil de discordar do PCO. Muitas vezes tem um pensamento, um entendimento muito coerente e não se deixa se avassalar, como muitos da esquerda. Como a esquerda vem fazendo corriqueiramente, nós temos percebido aí, eles se ajoelhando às decisões dos ministros do STF, simplesmente porque essas decisões são contra o presidente Bolsonaro, são contra os apoiadores do presidente Bolsonaro. estão pensando daquela forma, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, simplesmente querem ver os apoiadores do presidente e o presidente sendo punidos, sendo cada vez mais derrotados, tendo desmantelados nesse jogo de poder. E aí, torcem por decisões totalitárias. Só que o PCO sempre se manteve numa, num pensamento de que esse tipo de condução, esse tipo de tratamento que vem fazendo Alexandre de Moraes e alguns ministros do STF contra as liberdades de garantias individuais de conservadores ou de pessoas que não são da esquerda, isso também pode atingir a esquerda. E agora atinge a esquerda. E aí muita gente até falou assim, olha, mas isso ao meu ver é uma jogada do Alexandre de Moraes pra que ele não fique, não fique parecendo que ele só vai em conservador. que ele só atinge, que ele age com esse totalitarismo nos conservadores. Ele quer demonstrar que ele vai na esquerda também. Mas olha a gravidade disso, gente. Porque ele sempre foi nos conservadores. Agora ele tá indo num partido de esquerda. E num partido. Isso é mais grave ainda. Ele tá indo num partido. Simplesmente por esse partido não rezar a cartilha deles. Não se avassalar a ele. Não se submeter aos seus caprichos. Quais são os seus caprichos? Você se cala, não critique o STF, não critique as minhas decisões que não estão na Constituição. E aí você não vai sofrer a mão pesada. Aliás, o martelo pesado do ministro Alexandre de Moraes. É isso que tem acontecido. E num ano de eleição, eles censurarem um partido político, mesmo que seja um partido pequeno. É um partido registrado no TSE. Eles estão censurando. Estão calando. Calaram nas redes sociais e ainda estão inserindo num inquérito. E vale destacar, um inquérito totalmente inconstitucional. Um inquérito ilegal. Que já tem três anos. Foi instaurado em 2019. Março de 2019. Na história do Brasil, nunca houve um inquérito com uma adilação tão grande temporal. E mais do que isso, o judiciário instaurando esse inquérito. Que não há previsão no nosso sistema jurídico. No nosso sistema acusatório, nós temos as competências muito definidas. Quem julga é o judiciário. Quem acusa é o Ministério Público. E quem faz as investigações, quem faz todas as diligências para subsidiar essas provas que vão servir de meio para a acusação, é a polícia judiciária. Que tem essa competência de instaurar inquéritos. E isso vem acontecendo desde 2019. Ao arrepio da lei. Um inquérito totalmente inconstitucional. Viciado. E o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, num surto seu de sensatez. Ele disse uma vez que esse é um inquérito do fim do mundo. Porque não tem previsão condicional no nosso país instaurar esse tipo de inquérito a partir do judiciário. Já que o senhor mencionou o nome de Alexandre de Moraes, Eu queria perguntar, como o senhor imagina ou prevê que será a gestão do TSE sob o comando de Alexandre de Moraes? Porque o ministro participou de um evento essa semana, inclusive repercutimos aqui no jornal. Ele disse que o TSE e a Justiça Eleitoral estão preparados para atuar justamente contra as milícias digitais eleitorais. O senhor chegou a falar nos muitos posts, nas redes sociais, em censura. O senhor está preocupado? É óbvio que eu estou preocupado. Todos nós estamos preocupados. Todos que estamos desse lado, que é o lado do presidente Bolsonaro, que nós já estamos nesse alvo há muito tempo, desde 2019, com esses inquéritos ilegais. E quando eu falo que o inquérito é ilegal, ele é ilegal mesmo, é inconstitucional. Não há essa previsão no nosso ordenamento jurídico. A Constituição não prevê que ministros do STF nem o judiciário possam instaurar inquérito de ofício. E mais do que isso, ele foi escolher um relator a dedo. Não foi sorteado como efeito de praxe no STF. E totalmente com decisões, com diligências totalmente inconstitucionais. E aí, o que nós vemos é que eles fizeram um inquérito sobre fake news. O que é fake news? Qual é o conceito de fake news? Não existe no nosso ordenamento jurídico nenhuma tipificação penal de fake news. Fake news, pelo pé da letra, significa notícia falsa. Quem é que pode gerar notícias falsas? Quem é que pode gerar notícias falsas? São os órgãos de imprensa. É a Jovem Pan, a CNN. Não estou dizendo que vocês fazem notícias falsas, mas assim, a Globo, a CNN, a Jovem Pan, todos os órgãos de imprensa, mesmo mídias alternativas, podem fazer notícias falsas. O cidadão comum não faz notícias falsas. Eu, como deputado, não faço notícias falsas. Nós podemos ser punidos por mentiras? Podemos. Podemos ser punidos de acordo com o nosso Código Penal, que já prevê lá crimes de calúnia, de difamação, de injúria. Podemos ser punidos também na seara do direito cível, com processos por dano ou a imagem. Isso tudo já está, já é tudo no nosso ordenamento jurídico. E aí cria-se esse novo termo, que é um termo que é uma norma penal em branco. É uma norma penal em branco, porque ninguém consegue entender o que é fake news. Mas aí o fake news a gente entende hoje, que assim como toda decisão, todos os conceitos jurídicos e todas as decisões jurídicas hoje, elas não estão fundamentadas na Constituição ou na lei, mas sim na cabeça do Alexandre de Moraes e do Barroso. Não existe, mas eu sempre falo, não existe mais Constituição. O que existe é a cabeça do Barroso e a cabeça do Alexandre de Moraes. Então, o conceito de fake news também, ele vem da cabeça deles. que desde o momento que você, se você falar qualquer coisa que contrarie aquilo que ele quer determinar para a nossa legislação, para o nosso ordenamento jurídico, para o direito, para o país, você estará cometendo fake news. E aí, se ele ameaça caçar registro de pessoas que cometam fake news, como não há uma definição legal, mas simplesmente aquilo que vem na cabeça deles, eles vão poder, por exemplo, dizer que deputado Carlos Jordi ou qualquer outro deputado está cometendo uma fake news porque está falando que nas nossas urnas eletrônicas, elas não têm transparência. E aí, caça o registro. Isso foi, na verdade, foi uma ameaça, um aviso prévio daquilo que eles estão pretendendo fazer nas nossas eleições. Então, assim, deixa muita gente realmente um pouco receosa daquilo que vai fazer, daquilo que vai postar ou falar, porque ainda que nós tenhamos um posicionamento, um pensamento muito firme a respeito de determinadas coisas, nós sabemos que, muitas vezes, a censura, ela pode chegar até nós e, assim, até mesmo vira uma punição como essa, a cassação de registro, e aí ficamos de fora do jogo eleitoral. E isso ninguém quer. Agora a pergunta do comentarista da Jovem Pan, Miguel Daúde. Deputado, o senhor explanou bem a questão da fake news. Eu gostaria de saber do senhor qual é a diferença entre fake news e ofensa e até que ponto dá para dividir essas duas coisas? Olha, eu acredito que as ofensas, elas podem até estar dentro de uma fake news. Um órgão de imprensa, ele pode estar fazendo uma fake news, uma notícia falsa com alguma ofensa. Mas uma ofensa, só uma ofensa por si só, ela pode partir de cidadãos comuns. Um cidadão comum, ele pode... Quantas vezes? Eu vejo isso o tempo inteiro nas minhas redes sociais. Eu sou ofendido rotineiramente. Presidente Bolsonaro, então, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E não necessariamente é algo de uma notícia falsa, de uma fake news. Então, por exemplo, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles instauraram esse inquérito das fake news, eles não tinham nenhuma notícia falsa. Porque notícia falsa, uma fake news, ela deveria estar sendo propagada por um órgão de imprensa. Foram cidadãos comuns que, indignados com as decisões que usurpam competências, que, na base da canetada, querem governar o país, querem legislar o país no lugar do legislativo, começaram a tomar diversas decisões como se fossem um poder acima dos demais. Mas esses cidadãos começaram a mostrar a sua indignação contra os ministros, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o ministro Fachin, e muitas vezes ofendendo. E isso, digamos assim, isso é permitido? Óbvio que, no ambiente democrático, todos nós temos a liberdade de expressão. Todos nós temos a liberdade de expressão. Mas, aquela pessoa que exacerba dessa liberdade de expressão e comete uma ofensa, ele pode ser punido, de acordo com o nosso Código Penal, pela injúria, uma difamação, uma calúnia, que aí está no espectro da ofensa, e também pelo direito cível para reparações de dano à imagem, e outros que estão aí na nossa legislação. Mas, jamais gerarem um inquérito para estar investigando ofensas contra ministros. Que é isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. E, destaco novamente, um inquérito totalmente ilegal e inconstitucional. Porque no nosso ordenamento jurídico não há essa previsão de que o judiciário possa instaurar inquéritos. Muito menos para gerar inquéritos, instaurar inquéritos para ofensas pessoais. Quem poderia estar fazendo essa investigação de ofensas pessoais de cidadãos comuns contra ministros do STF são os juízes, são os judiciários, os órgãos judiciários, de acordo com o foro dessas pessoas. Cidadãos comuns, geralmente, são na primeira instância, e não eles. Estão avocando, avocaram essa competência para eles, instauraram um inquérito, sem ter essa previsão legal ou constitucional. E aí, simplesmente dizendo o seguinte, que o regimento interno do STF, que é de 1985, se eu não me engano, ou seja, anterior à nossa Constituição, alguns dispositivos não foram incorporados pela nossa Constituição. Um desses dispositivos dizia o seguinte, que crimes cometidos dentro do STF, ou seja, do prédio do STF, contra um dos ministros, contra algum dos ministros, nesse caso, os ministros poderiam instaurar inquéritos para apurar. Mas isso não foi nem incorporado pela nossa Constituição, esse dispositivo. E mais do que isso, aí fizeram um malabarismo, um contorcionismo lógico, para dizer por que esse inquérito poderia ser instaurado contra cidadãos comuns, se, na verdade, o regimento dizia que seria somente dentro da instalação do STF. Aí os ministros disseram que o ministro do STF, ele representa a instituição do STF, ou seja, ele representa o prédio do STF. Então, eles poderiam instaurar inquéritos em qualquer momento, se fosse uma ofensa contra o ministro do STF. E aí fizeram esse inquérito das fake news, que aí é esse termo que cabe em qualquer coisa. Qualquer coisa. Se é uma ofensa contra o ministro do STF, fake news. Se é uma questão de uma reivindicação, de uma melhoria do nosso sistema eleitoral, fake news. E aí cabe tudo, cabe tudo. E aí gera essa insegurança jurídica e uma censura prévia de todo cidadão. Isso agora também dos candidatos para o pleito eleitoral deste ano. Agora, deputado, tem uma questão que eu cheguei a tratar com os demais entrevistados aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan, mas já que estamos falando de fake news, eu gostaria também de escutar o que o senhor pensa, porque o pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defende, então, a regulação da mídia digital, das redes sociais, justamente com o objetivo de frear a disseminação de fake news, de notícias falsas nas redes sociais. Preocupa esse posicionamento, esse desejo do pré-candidato Lula? Ele é o primeiro colocado nas pesquisas. Que leitura o senhor faz dessa declaração do pré-candidato? Olha, assim, não me preocupa, porque eu sei que ele não está em primeiro nas pesquisas. Essas pesquisas aí, obviamente, foi um coluio desses órgãos de imprensa que estão por trás dessas pesquisas para colocá-lo em primeiro, porque eles perderam a sua fonte. Eles perderam os bilhões que iam para a publicidade. Teve toda uma questão jurídica que o presidente Bolsonaro fez com que as pessoas não recebessem mais como PJ e tivessem que ser contratadas e reduzir o salário de muitas delas. Então, assim, o Estadão, Folha, todos eles se uniram contra o presidente Bolsonaro para poder estar fazendo essas pesquisas totalmente tendenciosas, tendenciosas, e aí colocar o corrupto de nove dedos em primeiro lugar. Aí você vê, por exemplo, teve uma pesquisa que saiu recentemente dizendo que Lula é o presidenciável que tem a maior sensibilidade, que a população seja o menos corrupto, que seja o mais honesto, pelo amor de Deus. Assim, é fazer o povo de burro, fazer o povo de bobo. O camarada que fez os maiores escândalos de corrupção, com a cúpula do seu partido toda presa, e aí depois de ser descondenado, também um malabarismo jurídico do STF para descondená-lo, e inclusive todas essas ações que foram endossadas pelo próprio STF, anos depois, Fachin diz que aquelas ações estavam erradas, e que não, olha, temos que descondená-lo. E aí volta tudo para o início. Mas aí ele alega que ele foi inocentado, e não foi. Essa é uma fake news, então, já por esse conceito de que fala Alexandre de Moraes e todos os outros, até alguns órgãos de imprensa, tratam como fake news, falas mentirosas sobre política. Essa é uma fake news. Ele dizia que ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ele foi descondenado num malabarismo, num contorcionismo jurídico para colocá-lo novamente na jogada eleitoral. E a gente sabe muito bem por quê. Porque é mais do que a presidência da república que está em jogo. É a indicação de novos ministros do STF que vai estar em jogo nos próximos anos. E aí por isso que ele foi descondenado. E aí essa fala dele demonstra, na verdade, toda essa questão que nós estamos tratando. O que eles querem é fazer uma regulação daquilo que eles consideram que seja ofensivo ou que eles consideram que deve ser censurado. Eles querem ter novamente o monopólio do discurso. Eles querem ter o monopólio da informação. Porque a internet rompeu com essa bolha da informação. E aí, quando o Lula diz que, por exemplo, ele quer regular a mídia, ele diz ah, não quero censurar, quero apenas regular a mídia porque tem muita mentira sendo contada. Aí, o que ele quer? Por exemplo, quando alguém chamá-lo de corrupto, dizer que ele foi condenado, dizer que isso é censura, que isso é fake news. Que isso é fake news e que tem que ser censurado. Ele quer fazer com que, por exemplo, o passado obscuro do PT seja esquecido. É isso que ele busca. Ele fala que inventaram, criaram um monte de mentiras a respeito dele. imagina só se esse camarada chega na presidência novamente. Imagina. Além de toda a roubalheira que vai voltar ao Brasil. Olha a censura que ele vai fazer com todos aqueles que falarem a verdade. Eles vão querer reescrever a história. Vão fazer uma narrativa de que ele foi coitadinho, justiçado e que ele não fez nada. E, inclusive, vai ter que ser indenizado pela justiça por ter sido preso. E ele comandou os maiores escândalos de corrupção. E, olha só, falavam que o presidente Bolsonaro seria aquele que ia censurar, que ia fazer acontecer e tudo mais. E você veja bem, o presidente Bolsonaro é o mais atacado pela imprensa. Eu não digo a Jovem Pan, mas muitos órgãos de imprensa o atacam diuturnamente. O atacam o tempo inteiro. O atacam o tempo todo. É dizendo barbaridades a respeito da vida dele. Atacando com mentiras, com fake news. Ele nunca falou em regular a imprensa. Nunca falou em regular a mídia. E aí você vê esse aí que está sendo o novo queridinho da velha imprensa, o Lula, porque eles estão querendo novamente esses bilhões que foram cortados no governo Bolsonaro. Eles querem novamente e aí estão querendo esse cara novamente na presidência para serem censurados. É uma verdadeira incoerência, um paradoxo. deputado federal Carlos Jordi, agradecemos demais pela participação aqui na Jovem Pan News. Bom final de sábado e bom fim de semana ao senhor. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Sempre um prazer poder bater um papo com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Deputado. Deputado.